E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos de volta com GTA V galera, corredinhas que vocês viram que eu tô voltando aos poucos aí E é o seguinte, nota muito importante no PC, as corridas tão meio bosta Meio bosta, mas enfim, então estamos voltando agora aqui para o Playstation 4 Então coloquem novamente a patifaria do Playstation 4 como seu comando principal Se dentro de uma semana a gente não conseguir lutar as salas com o pessoal da patifaria Eu vou criar uma nova patifaria para o Playstation 4 Vai ser novamente a patifaria especial que a gente fez da outra vez E a gente vai estourar de jogar corridinhas no Playstation 4 Porque estou voltando, o servidor tá muito bom, beleza? Então estamos aí começando a ter uma porrada de gringa aqui O Jap, Bash, Tufle, Coringa e Titan Dead Eu não sei quem é gringa, quem não é, mas enfim Simbora jogar mais uma corridinha que chama Freak Raw Ride Big Eu não sei, é a primeira vez, tá? Tô testando com vocês essa aqui Vamos ver qual que é a boa Vamos lá, vamos lá gente, 3, 2, 1, valendo Oi, 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 não, mentira, vai Tá, beleza, já disparamos aqui na frente Eu ainda não desaprendi completamente como é que jogo o bagulho, hein, velho Faz tempo que eu não jogo no Playstation 4 Deixa eu afastar a câmera aqui Essa aqui é uma técnica que eu aprendi recentemente E fica bem mais fácil de jogar com a câmera um pouquinho mais de... Nossa, meu carrinho tá um tesão, né, velho Meu carrinho está um tesão Eita, caralho, mano Eu tô sentindo falta dos frames aqui 30 frames, parece que tá lagado, viado Que coisa estranha, mano Parece que tá com lag o bagulho Por causa da metade Faz muito tempo que eu não jogo no Playstation 4, mano Uou, quase perdi o controle Mas não consegui recuperar a câmera com a câmera no capricho É sério, mano, tá muito estranho Caralho, tô sentindo muita falta dos frames Parece que o jogo tá em slow motion, velho Que viagem é essa, doido? Meu Deus Vamos lá, vai começar com o saltinho aqui pelo menos Mano, só tem feira no bagulho, né, tem várias baquinhas de... Eita, cuzão Ai, caralho Eu pensei que meu carro ia bater, não bateu Puta que vai... Tá, tem um allride agora que vai me inversor aqui Vamos lá, inverter Uou O que que aconteceu? Eu não sei Caralho, já caí direitinho no bagulho, mano Já tô vendo o allride que eu vou ter que fazer ali Ele está me deixando em pânico já, velho Tá me deixando em pânico Puta merda, é muito grande, mano Eita, porra Tá, dei a voltinha aqui Tô indo bem zaço Também primeiro ainda Mas eu com certeza vou perder essa posição Quando chegar no allride, né É o allride que é o meu terror aqui, jovens Falta apenas 4 checkpoints Confia na produção Eu não fiz o tal do allride Eu não tô entendendo O allride é só pra assustar Só ele? Não é pra fazer ele? Ou será que vai ser só o último checkpoint ali? Vai ser pra fechar com chave de ouro Ai, meu coração É, pra fechar com chave de ouro, mano Ao que tudo indica é pra fechar com chave de ouro o bagulho Calma É agora Tá, por que que... Ih, caralho Já errei, beleza Beleza, já começamos indo mal Eu espero que eu não esteja fazendo essa porra à toa Mas eu acho que não Na verdade faltou velocidade Obviamente que eu já fui pra terceiro Ai, meu Deus Meu Deus Cheguei aqui Vai, vamos lá, patifinho Capricha, garoto Capricha, garoto Tem que dar o primeiro look Ih, tá com... Ai, ai Caralho Tá, entendemos É uma girada e outra girada Tem que girar, girar e encaixar ali no bagulho, mano Cacete Que bagulho foda Ó a galera tentando patifar ali, ó Os caras tentando patifar não vão conseguir não A gente já entendeu Eu vou tentar não encostar no controle aqui, velho Quando eu fizer o bagulho Então, ó, me joguei Beleza, ó Sem encostar, hein Sem encostar, hein Sem encostar a física do bagulho Ah Ai, a física é quase perfeita É quase perfeita Mano, realmente não precisa encostar no botão Ah, ninguém conseguiu ainda Ninguém conseguiu Quem conseguir vai terminar, velho Vamos lá É só não encostar no bagulho Vamos lá Tem que posicionar aqui o primeiro salto, né, ó Primeiro salto posicionado Beleza, não encosta Não encosta patifinho Girou Encaixou Agora é só Ai, não encosta patif sua mula Caralho, é só não encostar, velho Tem que confiar no criador do coração No coração da rampa Eu confio no coração da rampa E aí eu vou largar o carro lá E a ideia é que ele faça tudo sozinho Eu não preciso fazer Ó, a galera não tá conseguindo, velho A galera não se ligou ainda Que tem que confiar no cara Ai, meu senhor Não Não dá pra confiar 100% no brother Não, meu Deus Eu saí por muito pouco Que agonia, que agonia Calma, calma Respira, né A gente vai novamente Ó, o Titan Dead está ali na minha frente Vamos torcer pra ele não fazer cagada na rampa e não me foder Ninguém fez ainda Ok Confiei Dropei Ih, deu merda Não deu muito certo, senhores Não deu muito certo Mas tudo bem Calma que agora vai Agora vai Vai, vai, Titan Deixa o cara ir embora Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai na frente A gente tá logo atrás A gente vai indo aqui, ó Acompanhando Vamos, garoto Não precisa fazer nada É só, joguei aqui Encaixou, beleza Fiz o primeiro Idiota Idiota caiu Ih, 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 ih Garoto Vamos pra Tivinho Vamos pra Tivinho Eu sou muito zica mesmo Eu sou bichão mesmo Duas voltas Não, não precisa de duas vozes Já tá difícil demais Não, mas tudo bem Sabe por quê? Porque eu sou bichão mesmo, hein, doido Eu fiz o bagulho lá, leque Tá, foi difícil pra caralho Não, não vou dizer que foi fácil Não, não foi fácil Foi difícil pra caralho Mas a pista é boa, jovens Eles estão felizes Nossa, como é bom jogar no Play 4 Caralho É muito difícil achar uma pista tirada assim no PC, mano É muito difícil, sério Eu sinto falta dos frames Eu sinto falta desses 30 frames aí Mas, mano Ó, é muito melhor a corrida É muito mais da hora, moleque Garoto doido Pessoal Deixem seus comandos ativos, tá Eu vi que a Patifaria tá paradona Pode voltar Patifaria PS4 Qual que é essa aqui? É, eu não lembro qual que é Eu não lembro exatamente qual que é a sigla Mas é aquela que eu jogava antigamente Então se você entrou, entra aí E, mano Não tiver gente, eu vou criar outra E é isso aí, mano Eu quero lutar uma sala de Patifaria ainda essa semana, hein, jovens Ainda essa semana, jovens Tamo voltando pro Play 4 aí Coisinhas iradas Esse Super Wall Rider Que eu não sei nem o nome que eu vou colocar pra essa porra aqui Porque o bagulho é louco, cachoeira Ó, entrei aqui no loop Encaixei, joguei Vamos pegar ali, ó Bela aterrissagem, jovens Meu Deus Mas que o jogo parece slow motion Parece, né? Caralho Fazia muito tempo que eu não fazia um Wall Rider tão insano, mano Nossa, eu tô muito feliz mesmo Não só tô feliz Bom, tô ganhando até agora, né? Provavelmente eu vou perder Sabe por quê? Porque Sempre que eu sou mala Ah, vou ganhar Vitória tá ganhando Eu perco Né? Então... Eu tô meio preocupado Mas vamos ver Eu tô indo muito bem Até agora Ninguém fez o Wall Rider lá ainda, né? A não ser que o filho da puta Esteja trolando lá na rampa E vai dar merda Caprichamos aqui na curvinha Vamos entrar aqui na outra Opa, garoto É só agora o Wall Rider É só ele É só ele pra finalizar Vamos, garotinho Vamos, Patifoide Vamos, Patifoide Vamos, Patifoide Sai da frente, filho da puta Como eu odeio Mano, você quer me deixar puto É o cara ficar travando a rampa, velho Isso deixa qualquer... Esse é motivo pra acabar casamentos Sabe? Tá ali sua namorada Tal, 15 anos de namoro Ela para a rampa no meio Termina com ela, entendeu? Ela não é pra você, cara Vamos lá Joga aqui na paredinha da esquerda Deixa o carro ir sozinho Filho de uma puta Tá ali no meio do caminho Caralho Foi quase Demorou Respira Balança Chacoalha o cabeção E vamos com tudo, leque É só a galera não me fuder, mano Eu quase fiz Da primeira tentativa ali Do Wall Ride Vamos lá Sai, gente Sai, gente Sai, gente Não atrapalha seus putos Seus corpos Seus deados Uou Uou, mãe Ah, meu Deus Errei Por um segundo Eu pensei que ia dar Ai Caralho Caralho O estouro na minha cabeça Aqui foi cabular Os irmão, leque Nossa Muito louco Eu tô muito feliz Com essa volta Viu, jovens Meu Deus Vai ser insano Voltar a gravar No Play 4 Beleza Posicionei Vamos lá, meus garotos Saiam do caminho Seus putos Não Não tô encaixando Não estou encaixando Eu não sei O que está acontecendo Eu preciso caprichar Um pouco mais Um pouquinho mais O meu celular tá tocando Espero que eu tenha deixado ele No silencioso Porque se estiver atrapalhando o vídeo Eu vou ficar tão bravo mesmo Assim, bem bravo mesmo Tá ligado Tá tocando Deixa tocar Não apareceu o nome ali Na caixinha Foda-se Eita, cuzão Eu não tô acertando, jovens Tá difícil, né Eu não sei o que tá acontecendo agora Tava tão facinho Deixa a galera ir embora Vai Vai, Adder Vai, do Adder Vai, vai, vai Acelera Só que não para, entendeu Acelera, leque E vai, entendeu Acelera O carro não tá Não tá fazendo giro, velho Não sei, mudou a rampa Nesse meio tempo Alguém tirou a rampa do lugar Eu tô fazendo igual Tô entendendo Wow, wow Wow, bitches Wow, bitches Wow, bitches Caralho, tá foda, velho Tá foda, jovem Agora vai, galera Depois de muito tempo aqui Eu não tô nem acreditando Eu não errei Não errei Não errei Não errei Eu errei de novo Ai, meu Deus do céu Eu tô preso No All Right Que eu acabei de fazer tão fácil Só porque eu fui falar Que eu era babu E quando eu ia ganhar essa balança Eu tô muito triste Oh, my Oh, my Oh, my boy Vamos lá, garoto Falta Eita, cuzão Que pista difícil, jovens Mas é o seguinte Ganhamos, entendeu Momento de alegria Momento de festa Depois de 20 minutos Depois de todos que estavam na pista Desistirem A gente terminou Estamos aí Em primeiro lugar, moleque Só o Coringa ficou aí Ainda vamos dar ele sendo o Coringa, pessoal Ganhamos uma bosta de dinheiro Mas é isso aí Se você gostou Não esquece de avaliar Se tiver muito jovem A gente grava mais E não se esqueçam Deixem a Patifaria ativa Pessoal, é isso aí Muito obrigado Um abraço do Patife Continência jovem Tamo junto Um abraço E valeu